O meu sogro nos inspirava muito, eu trabalhava de vendedora, uma loja de bordado, mas eu não estava feliz, eu trabalhava de domingo a domingo. E eu sempre reclamava e falava que eu não aguentava mais, só que ao mesmo tempo eu tinha muito medo de largar o meu emprego e me tornar uma empresária, eu não acreditava em mim. E o Abílio era um incentivador, ele queria que todo mundo pudesse fazer algo para poder se dar bem. A gente fabricava, as pessoas iam vender. E aí um dia ele chegou na Flávia, a Flávia lá reclamando, ele falou, não, mas você não tem que reclamar. Por que você não vai vender na internet? Porque ele era um apaixonado pelas vendas online. E o Abílio sempre falava, abre uma conta, vai vender. Aí eu falava, Abílio, mas será que dá certo? E ele sempre acreditando. Aí um certo dia ele falou que ia falar comigo pela última vez e deu um chacoalhão de verdade em mim. Você só precisa achar o caminho. Mas você consegue, você pode. Aí teve um dia que eu falei, eu vou tentar. Começou a pegar uns produtos, abriu uma conta e no final de semana já vendeu um produto. E deu certo. E dali começou a história do FV em Chovais. A gente começou no nosso quarto e em pouco tempo a gente já precisou alugar um espaço. Aí não demorando muito, a gente precisou sair de lá e ir para um espaço maior. Foi onde o Vinícius teve o despertar, de conversar com a Lenogueira. E a mentoria foi muito importante para a gente. Não somente como empresários, mas também como ser humano. Um ano depois da sábia decisão que a Flávia tomou, eu também deixo de CCLT, pois eu vi que estava fazendo mais sentido eu me dedicar às vendas online. A renda vinha 100% do turista vinha à cidade. Depois da pandemia, as vendas online decolaram, todo mundo começou a vender à cidade. A empresa começa a crescer, as dores começam a aparecer. E se você não procurar quem sabe ensinar, quem tem expertise no assunto, você vai se perdendo. A mentoria fez bastante diferença desde que começou, teve um aumento bem grande nas vendas. O que faz vender é o anúncio. Se o anúncio não for bem feito, não for bem estruturado, não tem uma consultoria, um planejamento por trás dele, é um fazer um anúncio e vender. Há o vendedor que sabe vender e há a empresa que sabe fazer o anúncio e vender. Em junho de 2021, meu pai pega o Covid, ficou internado, entubou e veio a falecer 20 dias depois da internação. Quando eu aluguei o primeiro prédio, eu pagava R$ 350,00 na época que eu achava que era muito. Para ele, eu falei, isso aí não é nada. Daqui a três meses você já vai estar procurando um lugar três vezes maior que isso. E assim foi. A gente mudou para um barracão de 300 metros quadrados. Hoje, um galpão de mil metros quadrados, tem mais um alugado de 500 metros quadrados. O pai tinha essa certeza que ele tinha esse dom, essa missão de fazer o negócio crescer mesmo. E quando ele tomou a decisão de vir aprender junto com a esposa, para ele foi a felicidade. Quando a gente começou essa mentoria, a gente acreditava que iria ser legal, mas a gente não imaginou que seria tão legal. Trouxe um pouco mais de organização, a gente continuou crescendo. Então, quando era para renovar, eles me apresentaram a de grandes negócios. Eu falei, eu tenho que estar na grandes negócios, porque o meu negócio, ele é grande. Eu acredito muito que a gente vai deixando um pouco de nós dentro dos nossos filhos e dos nossos netos. E o Vinícius tem muito desse espírito do pai. Essa coragem, essa liderança de enfrentar medos. Nós enfrentamos medos no nosso dia a dia. Você acha que foi fácil empreender lá atrás, quando a gente não tinha conhecimento nenhum? Só que a gente tinha o quê? Coragem. Então, tomo a decisão, entro nas grandes negócios e aí parece que é uma virada de chave. O mundo começa realmente a virar grandes negócios. A empresa mais que truplicou nesse último ano. Meus ajudaram bastante na organização, na expedição. Então, a organização acaba fluindo mais, né? É muito emocionante ver como cresceu. Está aumentando muito o número de funcionários. Sim, o primeiro emprego registrado está sendo muito incrível. Comecei na parte do FU. É mais desafiador para mim como encarregado, mas é muito gratificante. Então, a gente acreditava, sim, que a gente daria um passo e que as coisas iriam fluir. Mas a gente não tinha noção do tanto que fluiria. A gente sai num faturamento de R$ 1,8 mil. Mês de junho, que é o mês que estamos gravando esse vídeo hoje, vamos bater R$ 4 milhões. Muitas vezes as pessoas têm essa capacidade e elas não enxergam. A gente também tem que acreditar nas pessoas e ser insistentes, para que elas possam sair daquilo ali e manifestar o seu dom e viver a sua missão. Amém!